Olha, atenção, me dá flagrante do helicóptero da Record TV, o balanço geral traz tudo que você precisa saber. 6 e 12, Comandante One. Olha, Bruno, peruca, chove muito em São Paulo durante toda a madrugada e agora também. E aí, por conta disso, infelizmente, vários acidentes estão acontecendo nas rodovias e também nas vias de São Paulo. Você vê aí um carro agora sendo retirado pelo guincho aqui da concessionária da Castelo Branco. O trânsito, que já estava ruim por conta da chuva, fica ainda pior com esses pequenos acidentes que acontecem em São Paulo, viu, peruca? Olha, gira comigo, me dá imagem de número 2, de número 2 do helicóptero da Record TV. Olha só outra imagem. Aqui em Júlia Ballarini, temos também Álvaro Zanotti, já já vão falar com a gente, mas antes, Comandante One, onde que é essa imagem desse trânsito todo? Exatamente, peruca, são todos isso aí, motoristas tentando acessar as marginais Tietê e Marginal Pinheiros, chegando aí a São Paulo pela rodovia Castelo Branco. Como eu disse, a chuva faz com que o trânsito fique ruim e também pequenos acidentes por conta da pistão molhada estão acontecendo. Há também névoa, viu, peruca, na cidade de São Paulo. Então, para quem chega nas rodovias aí, principalmente Bandeirantes, Imigrantes, Anchieta, vai ter que ter bastante atenção por conta da pista molhada, redução de velocidade e também restrição na visibilidade, peruca. Alô, Gotinão, meu amigo Reinaldo Gotino está saindo de casa, vai pegar Castelo Branco. Olha, meu filho, olha o trânsito que está por aí, para você que precisa pegar Castelo Branco para ter acessas marginais. Quer ver só? Vamos lá, coloca aquele enquadramento de novo, boa. O nosso Álvaro Zanotti está aqui em São Paulo também por terra, temos a Júlia Ballarini. Primeiro vou com o Álvaro Zanotti, que está na Marginal Tietê, para falar do trânsito, falar também da situação na manhã de hoje, porque São Paulo entrou em estado de atenção, né, Álvaro Zanotti? Peruca, a gente segue aqui na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna nesse momento, já choveu mais forte, mas continua chovendo, os motoristas, portanto, automaticamente acabam diminuindo a velocidade, né, nós passamos por alguns pontos aqui, por exemplo, em que já havia água na pista, quer dizer, tinham algumas poças de água, que faz com que aquele motorista mais desatento tenha que dar uma freada mais brusca, então atenção para todos os motoristas que passam por aqui, lembrando que o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura colocou todas as zonas da cidade em estado de atenção para lagamentos desde as 5h30 da manhã, e até agora não retirou esse estado de atenção, quer dizer, sempre quando a Prefeitura faz isso, é que ainda tem mais chuva para vir, deve chover mais, portanto, nesta manhã, fica uma atenção para os motoristas, por enquanto, da experiência que a gente teve aqui, Peruca, é que apesar de, especialmente, chegando aqui nos viadutos, o trânsito começar a ficar mais lento, porque as pessoas vão pegar as alças de acesso, não tem nenhum congestionamento por enquanto, mas é preciso muita atenção por conta das freadas bruscas, por conta da pista molhada, Peruca. Para quem tem moto é um perigo também, viu gente, um veneno, tomar cuidado, muita calma nesta hora. A imagem da direita, lá o helicóptero mostrando a chegada aqui a São Paulo, chegada a capital, pela Castelo Branco, completamente parada, podemos dizer assim, a pista lá, ó, quantos carros. E na imagem de baixo, Júlia Ballarini na região central de São Paulo, as últimas informações daí. Sim, Peruca, continua aqui na aclimação, região central da cidade, para quem vai pegar a 23 de maio, também usa bastante aqui a avenida da aclimação. Nesse momento, o trânsito segue fluindo por aqui, mas a gente sabe que quando chove em São Paulo, a história muda, né, Peruca, ainda mais numa segunda-feira. E também a chuva começa a dar uma trágua aqui na região central, Peruca. Obrigado, Júlia Ballarini. Olha, olha, abre a imagem do helicóptero lá, fazendo favor. Abre a imagem do helicóptero. Boa, me dê a imagem do helicóptero, olha só essa imagem, preste atenção. É um amanhecer na capital paulista e um amanhecer com lentidão, viu gente? Muito trânsito, muita chuva. São Paulo entrou em estado de atenção comigo, Álvaro Zanotti, traz as últimas informações da capital. Peruca, nesse exato momento, nós estamos passando sobre o viaduto Aricanduva, e aqui já tem trânsito bem lento, nessas duas pistas aqui da direita, praticamente parado, andando com muita lentidão. São as duas pistas que dão acesso à alça para fazer o retorno, pegar a Marginal Tietê, sentido centro. Portanto, os motoristas que precisam fazer isso, sair do bairro ou fazer o retorno da Marginal de um lado para o outro, vão enfrentar esse trânsito complicado. Já quem passa direto aqui no Aricanduva, sentido Dutra, enfrenta até uma certa lentidão ali na frente, porque infelizmente alguns motoristas não têm paciência para ficar nessas duas pistas de acesso, acabam parando lá na frente e complica um pouquinho o acesso à Dutra, mas ainda assim os motoristas que seguem reto, sentido Dutra, conseguem passar com mais facilidade. Peruca. Obrigado, Alvaro Zanotti. Olha, me dá imagem fazendo favor da Marginal Pinheiros. Olha só a imagem da Marginal Pinheiros. A lentidão e a quantidade de carros sentido Interlagos, também aeroporto de Congonhas, na imagem na pista da direita. A pista da esquerda funciona um pouco melhor, é que vem sentido Zona Oeste, também sentido aqui a Castelo Branco. E nós temos também imagem do helicóptero da Record TV. 17 graus, 17 graus, é nesse momento. Então você vai acompanhando toda a movimentação pela capital paulista, a gente, claro, trazendo sempre a informação para você com rapidez e também agilidade. Então chove na manhã de hoje, tome cuidado, você, meu amigo, você, minha amiga, que me acompanha quando sair de casa.